Quem aí é apaixonado pelos personagens Disney? Ou melhor ainda, quem é apaixonado pelos brinquedos que foram lançados em homenagem a estes personagens icônicos da nossa infância? Quer curtir mais um vídeo Disney? Então vem comigo, vem! Como a história de Mulan está na minha vida? Mulan foi lançada, acho que em 96, 97, né? Uma coisa assim... E já estávamos na adolescência, mas eu ainda curtia muito. A gente tem uma fase da infância para a adolescência de transição, onde a gente ainda busca coisas da nossa infância, mas dá aquela vergonhinha, né? A gente brinca escondido. Então a Mulan, ela faz parte justamente, ela está inserida justamente nessa fase da minha vida. E em 98, lá nos Estados Unidos, eu acredito que chegou na mesma época aqui no Brasil, já que a gente já estava vivendo aquele período de globalização, onde as coisas importadas chegavam ao nosso país de uma maneira muito mais fácil. A Barbie da Mulan foi lançada. Boneca, né? Porque ela não tem esse nome, Barbie Mulan. Alguns personagens icônicos, até de celebridades, não usaram o nome Barbie. Mas a gente chama de Barbie porque usa o corpinho dela. E nessa época, foi lançada esta bonequinha aqui. Eu lembro dela na prateleira das lojas americanas e achar incrível. E também lembro do comercial dela no Cartoon Network. Era muito legal. Ela tem várias coisinhas, assim, interessantes, essa bonequinha aqui. Eu acho ela linda. Primeiro, e antes de mais nada, a gente precisa fazer com que a câmera é fã aqui. É uma das personagens mais bem representadas pela Mattel. A Pocahontas, a Mulan, a Esmeralda até. A Esmeralda nem tanto. Mas a Mulan e a Pocahontas, eu acho muito parecidas com o desenho. O rosto da Mulan é apaixonante. Ela é aquela personagem querida que a gente gosta tanto. Longos cabelos. Esse cabelo aqui tem uma tecnologia que você não tem ideia. A roupa dela também é muito legal. Ela tem essa roupa por baixo dessa saia. Na verdade, a saia deve ter um nome. Na China deve ter um nome. Isso eu não sei o nome. Mas fica só na parte da frente, porque a gente vai tirar. Olha os detalhes dos desenhos desse tecido. É bem lindo. O corpo da Mulan é todo articulado. Ele tem aquele corpinho da Barbie ginasta. todinho. Então, ela tem várias possibilidades aí de movimentos. É igual. Igual o da Barbie ginasta. Uma das coisinhas que vinham com os bonequinhos dessa coleção, porque não é só a Mulan, é esse rolinho aqui. Lembra que ela recebia, o pai dela recebia o aviso de que ele teria que ir pra guerra? Então, todos os personagens têm esse papelzinho. E o da minha Mulan tá escrito assim, ó. Coragem. Acredite em você mesmo e você vai ter sucesso. Você será um vitorioso aí. A Mulan é uma guerreira. Ela precisa de uma espada. É muito legal essa espada. Maravilhosa. Um pente, que é um dos acessórios que eu acho mais legais. Ele é desse jeitinho aqui. Bem diferente dos acessórios das escovinhas da Barbie. A não ser as de sereia, que eram mais ou menos nesse estilo. Mas eu achei super chinesa. Olha que lindo. Bem legal. Na cor roxa. E ela tem este bambu. Mulan pegou um pedaço de bambu. Que é assim. Eu não lembro por que tem esse negócio aqui. Depois temos que pesquisar. Não lembro. Porque aqui no meio tem um velcro. Eu não lembro por que ele existe. Depois eu vou até conferir o comercial de novo. Vamos ver agora. Ah, é para grudar a perninha dela. Lembra? Olha a sensação desse brinquedo. Desta bonequinha. O rabo de cavalo dela é um aplique. Essa que é a verdade. Foca a câmera. Aqui embaixo a gente tem... Muito difícil de pegar, tá? Mas tem um pedacinho de tecido que a gente faz assim, ó. A gente passa a espada nesse pedacinho de tecido e faz a mágica acontecer. Porque a gente puxa o rabo de cavalo e a Mulan fica com o cabelo cortado. E aí a câmera não foca justamente nesse momento, né? Como ela vira uma guerreira, a gente pode tirar este... este... esta peça da roupa dela e ela fica com a roupinha assim. Olha que linda! Ela é muito legal. Muito, muito, muito. Então agora ela pode já usar a esco... a esco... a espada dela. Solta cabelo. Olha que máximo. É muito legal! É muito divertido. Muito, muito, muito. E... Ai, Mulan, tem que pentear o teu cabelinho. E ela pode fazer várias brincadeiras nesse sentido. É muito doido. Dá pra fazer posições, enfim. Ele tem uma... uma ventosa que na verdade não funciona muito bem, tá? Mas... é muito legal. Deixa eu fazer uma posição de ataque. Yeah! Ó... Um chute maneiro. O sapatinho dela... ele é bem simples. Lembra até sapatinho de Suzy. Olha como é simples. Bem simplesinho. E sai. A gente consegue tirar ele. Bem fácil. Ele é de... borracha mesmo, sabe? Você brincou com a Mulan? A Mulan fez parte da sua infância com outras princesas? Apesar de que a Mulan não é uma princesa, né? Mas com outros personagens Disney? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você brincou primeiro com esta bonequinha e segundo se a Mulan fez parte aí da sua história. E se você gostou da Mulan e de toda essa loucura dessa brincadeira Ah, você já sabe. Deixa aquele like maroto! E se você gostou da Mulan? 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 E se você gostou da Mulan?